Quando o Shalá desceu à terra, tudo era água. Quando ele começou a criar a terra, logo estava ali Nanã. Vem saber mais sobre esse Orishá. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz do Shalá esteja com todos. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando. E hoje o nosso Doutrinando sobre Nanã, esse querido Orishá festejado agora em julho. Mas antes da gente começar a falar sobre Nanã, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam a nossa página, ativem o sininho, deem o seu joinha, deem o seu like e compartilhem com os seus amigos também, para que mais gente conheça o nosso canal e mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Não se sabe muito, meus irmãos, de onde vem a origem do culto de Nanã. Porque na verdade, tudo isso tem muito a ver quando a gente precisa estudar um pouquinho a história da África. Nós temos que entender que o candomblé é uma religião brasileira, mas na África não tem candomblé, na África é o culto aos orixás, as divindades, as deidades. E o candomblé, ele nasce aqui no Brasil no final da escravidão, por muitos negros que às vezes nem tiveram tanto contato assim com a África mesmo, e sim seus pais e avós que tinham. Então, Nanã é um orixá muito pouco falado. Quando a gente tenta pesquisar um pouco sobre Nanã, muitas pessoas não têm o acesso ao mesmo acervo com o que nós temos de outros orixás, por exemplo, como Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi e aí por diante. E tudo isso tem muito a ver por uma questão étnica. Então, para vocês poderem entender. Nanã é um orixá que descende dos Nagus. Diferente de Oxóssi, Ogum e Iemanjá, que são orixás que descendem da tribo, do povo, da cultura Iorubá. Então, para vocês poderem entender, os Nagus vieram lá bem no meio da África, numa expansão até a costa africana. Esses Nagus, isso há muitos anos atrás, isso está no livro de histórias, e muitos Nagus foram e vieram invadindo vários povos até chegarem ao povo que estava mais próximo da costa, que eram os Iorubás. E durante muitos anos, os Iorubás viveram sob a tensão do povo Nagô. Era um povo extremamente cruel e era um povo de outra etnia e uma briga, uma guerra danada. Isso na África, e nós estamos falando há muitos séculos atrás. Quando os Iorubás conseguem a retomada dessas regiões, os Iorubás se rebelam e expulsam os Nagôs e eles tomam a maioria dos lugares ali, principalmente da Angola, da Nigéria, de onde vem a maioria do povo Iorubá. E, na verdade, quando isso acontece, eles começam a escravizar os Nagôs e os Nagôs são mandados aqui para o Brasil. Só que os Nagôs são mandados para o Brasil muito antes dos Iorubás serem mandados. Para vocês poderem entender, na África, um povo escravizava o outro e muitas das vezes era vendido. E é onde o povo Nagô foi retido realmente no Congo, na Daomé e no Benin. Então, ali era um povo Nagô, sendo que a maioria dos outros povos eram Iorubás. Isso para vocês entenderem de uma questão étnica dos Orixás. E, por causa disso, por causa dessa invasão Nagô e depois dessa expulsão dos Nagôs, os Iorubás começaram a demonizar, vamos dizer assim, apesar que não dá para usar muito essa palavra, mas eles começaram a deturpar os Orixás Nagôs e, principalmente, tudo o que fosse a ver com os Orixás Nagôs. Então, o que isso acontece? Muitos Orixás de etnia Nagô, quando você vai estudar a origem deste Orixá, esses Orixás têm aspectos meio quase que negativos. Muitos deles são colocados com alguma deformidade. Como, por exemplo, nós temos o caso de Ossém, que é um Orixá Nagô, que depois o Candomblé vai ter ele junto de Oxóssi, mas na África os dois não andam tão próximos assim. São de duas etnias diferentes. E, por exemplo, Ossém não tem uma perna e não tem um braço. Aí você pega o caso, por exemplo, de Obaluaê, ele se cobre de palha porque ele tem o seu corpo todo purulento. Nanã, por exemplo, tem a questão de ser muito intempestiva. Muitos mitos trazem Nanã como esse Orixá quase que vingativo, quase que, de uma certa forma, maléfico. E não é uma verdade. Mas isso tem muito a ver com a questão da conquista dos Nagôs através dos Yorubás. E isso vai acontecer com o Otim, que é outro Orixá, que a gente quase não cultua, mas tem. Ewa, que também é um Orixá Nagô. Ewa é falada que ela é a única mulher, além de Nanã, ela é uma grande mulher, porém ela tem três seios. Então, é uma série de coisas que a tradição Yorubá... Eu não estou falando, meus irmãos. Teve muito bem o que eu vou falar agora. Estou falando dos Yorubás de hoje, dos pais de Santos de Candomblé. Hoje a gente sabe que tudo isso é uma questão cultural. Eu estou falando dos Yorubás lá na antiguidade. Os Yorubás que foram trazidos como escravizados para o Brasil. Eles trouxeram a cultura que os Orixás Nagôs eram Orixás problemáticos, vamos dizer assim. E por isso mesmo que eles são associados a doenças. Quando a gente fala sobre o Baluaê, por exemplo... Não, o Baluaê não pode ficar dentro do Conga. Ele tem que ficar fora, porque ele é o senhor da doença. Foram formas culturais de menosprezar os Orixás de Cunho e de etnia Nagô. Diferente dos Yorubás. Por isso mesmo que no Brasil, e quando a gente começa a falar isso, a gente começa a entender... Por que alguns Orixás são muito mais cultuados? Ogun, Xangô, Oxóssi, Exu, Oxalá, Iemanjá, Yansã, Oxum, porque são Orixás e Yorubanos. Enquanto os Orixás Nagôs, como Osã, Oxumaré, Nanã, Omulú, Eua, Onilê, Otim... São Orixás que quase não têm o seu culto. Por quê? Porque a grande maioria, e quando a gente está falando assim... Sabe-se oficialmente que foram trazidos 5 milhões de escravizados da África para o Brasil. Sendo que desses 5 milhões, 80% eram Yorubás. Então, entendam que a cultura que viria a ficar mais forte seria um dos Orixás yorubanos. Tá bom? Mas só para a gente poder entender por que Nanã não se acha tanto dessas coisas. Porque o que se acha são de Yorubás que falavam dela e falavam de outros Orixás com esses aspectos meio negativos. Nós vamos fazer um doutrinando sobre Opaluaê, sobre Omulú, e nós vamos falar muito sobre isso. Mas se você for estudar, por exemplo, na África, o Omulú, principalmente na Umbanda, e no Candomblé também, é aquele senhorzinho de idade, sabe? Que você fala assim, meu pai, senta aqui que o senhor deve estar cansado. É aquele Orixá que traz aquela velhice toda. Só que na África, Omulú, ele é o senhor das guerras. Omulú é um Orixá que ele é invocado nas guerras, junto, não com Ogum, porque é Ogum dos Yorubás, mas quase que equivalente a Ogum. Já Agum, que é um Omulú, que é muito parecido com Ogum, que o culto está quase extinto, é um Orixá de guerra. Omulú, ele veio conquistando lá desde quase do Marrocos até descendo a África inteira, conquistando. Então, um Orixá desse, que veio conquistando tribos, que veio guerreando, que tem símbolos como a lança na África, Já no Candomblé e já na cultura brasileira, é trazido como um senhorzinho que usa o sol, seu chachará, todo coberto de palha, e um senhorzinho de idade. Mas na África, ele é um Orixá novo, com arquétipo de novo, tanto que ele faz a sua dança de guerra, que é o opa-nigé. Porém, aqui no Brasil, ele não é tratado assim. Isso tem a ver com a etnia dos Nagôs e os Yorubás. E o que nós temos que entender é o seguinte. Depois, já por volta dos anos 1920, começa a ter uma busca dos próprias casas de Candomblé, dos próprios rostos e terreiros de Candomblé, começam a fazer uma busca para a africanidade. E é nessa busca que acaba se conhecendo realmente a origem de Nanã, a origem de Obaluaê, a origem de Ogum, de Oxóssi. E aí nós temos o Candomblé contemporâneo, de uma certa forma. Mas é nesta busca onde começa-se a conhecer a trajetória africana desses Orixás e o quanto eles são importantes. Até essa época, não se tinha isso. E por causa disso, surgem alguns mitos que não têm muito fundamento espiritual, mas cultural existe. Certo? Então, só depois de 1920, começa realmente a se saber de onde vem a origem de Nanã e dos demais Orixás. Em Nanã, o culto de Nanã e o culto de Omulú descendem de uma região na África chamada Abeokutá. Essa região é uma região de Nagôs, de origem Nagô, de etnia Nagô, onde os Nagôs cultuavam esses Grandes Chás. Cada um nos seus aspectos bem diferentes do que a Umbanda cultua e bem diferente do que o Candomblé cultua hoje. Mas com arquétipos que nós vamos também entender hoje. Então, o culto de Nanã vem de Abeokutá. Nanã é a grande Abá dos Nagôs. Aliás, a coroa dos Nagôs, por mais que a gente saiba que existe o ponto, né? Que Xangô é o rei Nagô, mas Xangô é Iorubá. Xangô não é Nagô. A coroa dos Nagôs é de Oxumaré. Oxumaré recebe a coroa, por isso que ele também é um orixá que carrega a coroa. E Oxumaré recebe a coroa dada por Nanã. Nanã é a grande matriarca. Enquanto nós temos na cultura iorubana muito mais a figura do homem, é uma figura mais patriarcal, como por exemplo, Xangô, rei de Kuzó, Oxóssi, rei de Alaketo, rei de Keto. Na cultura Nagô, as mães, as mulheres têm muito mais força. Então, é uma etnia, é uma cultura mais matriarcal, onde Nanã é a grande mãe. Nanã representa a sabedoria, representa a ancestralidade e representa a espiritualidade. No culto dos Nagôs, Nanã é muito importante porque é ela que faz a ponte entre as divindades e os seus iniciados. Então, essa questão de ancestralidade, de sabedoria, de calma, nós descendemos da cultura dos Nagôs para com Nanã. Nanã é muito interessante para a gente poder entender. A cultura dos yorubás até explicam isso, porque segundo o mito, quando o Duduá... Eu disse Oxalá no começo para ficar mais fácil para entender, porque o Duduá quase não é cultuado na Umbanda. Mas é o Duduá que desce, que cria a terra, onde era tudo água, e quando ele olha para o lado, ele já encontra Nanã. Isso é uma forma metafórica de falar que os yorubás, quando criaram o mundo, os orixás yorubanos, Nanã já existia em uma outra parte da África. Então, Nanã representa isso. E aí tem uma história muito interessante, porque Nanã carrega uma cabaça. E todos os orixás que carregam uma cabaça são os orixás que são ligados à criação do homem, seja da vida ou da morte. Que orixás carregam cabaça? Nanã, Obaluaê, Ossã, Exu e Oxalá. Só esses orixás podem carregar uma cabaça, além de Iroco. E Oxumaré, em algumas nomenclaturas também. Nanã carrega a cabaça porque é ela que começa a vida. Segundo uma mitologia, Orvá, segundo um Itã, quando Oxalá, porque aí sim é Oxalá, foi criar os seres humanos, ele pediu que os orixás o ajudassem. E, por exemplo, o Ogum deu a ideia que criassem o ser humano de madeira. Então ele esculpiu na madeira o ser humano, só que o ser humano ficou muito duro. Ele ficou muito duro e não conseguia ser articulado. E aí ele tenta de várias formas. Xangô dá as pedras para que Oxalá tente fazer o ser humano de pedra, e nada dá certo. Até que Oxalá já está quase desistindo e Nanã pega o barro do fundo da lagoa, aquele barro bem marrom, bem escuro, dá nas mãos de Oxalá, molda junto com ele o ser humano, e aí sim Oxalá dá o sopro da vida e o primeiro ser humano nasce. Então Nanã tem, ela é a matriarca, ela tem como seu patronato a origem da vida, a origem das encarnações, certo? Então por isso que Nanã também é ligada à vida do ser humano. Já dentro do culto umbandista, quando nós falamos de Nanã, Nanã já tem muito mais um aspecto de ancestralidade também, mas já tem um aspecto ligado à cura. Isso é uma influência que nós vamos ter da fraternidade branca. A cor de Nanã é lilás, principalmente na África. Aliás, na África, isso é muito interessante, porque na África Nanã não é lilás. O lilás, ou roxo, é tido aqui no Brasil. Por quê? Porque na África mesmo o Nanã é azul escura. Mesma cor de Ogum, que aliás existe aquela briga, mas isso é um dia para fazer uma pílula, para não ficar muito comprido. Ogum e Nanã são dois orixás que... Porque Ogum para os Yorubás é muito importante, é o senhor da guerra, é o senhor que combatia os Nagôs, o senhor que combatia o Nanã. Então não podem ser amigos. Depois a gente fala até sobre isso. Então as suas cores eram iguais, Nanã também era azul escuro. Só que quando começa no culto dos orixás aqui, através dos Yorubás, principalmente dos Nagôs, Nanã é um azul escuro, mas vai ganhando um pouquinho de vermelho, até fica roxo. Então aqui no Brasil, Nanã é roxo e lilás. E essa cor, já na Umbanda, vai sofrer muita influência da fraternidade branca. Por quê? Porque a cor lilás é associada à regeneração. O que é regenerar? Eu tenho algo ruim e de dentro dele se torna algo bom. É diferente da transmutação. Transmutação é algo de fora que muda para algo de dentro. Regeneração é algo de dentro que se transforma para algo bom de dentro para fora. E Nanã ganha o patronato dessa regeneração espiritual, dessa regeneração energética, dessa regeneração kármica. Por isso que Nanã começa com o patronato da cura, por causa da sua cor. E é ligada à fraternidade branca. Eu já fiz uma pílula aqui sobre o San Germán. Dá uma olhada, vocês vão ver como é interessante a ligação de San Germán com o Baluaê e com o Nanã, por causa da chama violeta, principalmente dentro da Umbanda. Quando nós falamos que Nanã é o orixá de cura na Umbanda, é porque ela usa a cor roxa e é a cor da regeneração. Dentro do culto umbandista, Nanã trabalha com várias entidades. Várias entidades são ligadas a ela. Nós temos caboclas que são ligadas a Nanã, como por exemplo a cabocla Sucena, como por exemplo a cabocla Paraguaçu. Porém, nós temos muitas poucas caboclas. Nanã, nós temos uma ligação muito grande com as pretas velhas. Nós temos muitas pretas velhas de Nanã, como por exemplo a vó Ana, como por exemplo a vó Tereza, como por exemplo a vó Anastácia, e várias outras pretas velhas. Nós temos a vó Catarina, que é muito ligada a Nanã, e até mesmo a vó Cambinda. Por mais que a vó Cambinda também seja ligada ao chum, mas nós temos uma grande ligação da vó Cambinda também com a energia de Nanã. Então muitas pretas velhas se ligam a Nanã. Além das pretas velhas, as pombagiras. Nós temos grandes pombagiras, e a principal delas é a Dona Rosa Caveira. Rosa Caveira é ligada a Nanã. Mas nós temos Rosa Caveira, nós temos Rosa do Lodo, nós temos a Dona Sete Catacumbas, nós temos a Dona Rainha do Cemitério, nós temos várias, Dona Sete Covas, e até mesmo Dona Maria Mulambo das Almas, que também é ligada à energia de Nanã. Então nós temos muitas pombagiras que se ligam a Nanã, e todas, na sua maioria, têm um aspecto ligado à bruxaria, ligada a energias e a práticas de energias para a quebra de magia negra. Então nós temos muitas pombagiras que usam da energia, como por exemplo o caso também da Dona Pombagira Lua da Lagoa, e uma série de coisas. Nós também temos alguns Exus na linha de Nanã. É difícil a gente imaginar que uma entidade masculina, porque a entidade não tem sexo, seja ligada a Nanã, mas seu Exu do Lodo, seu Exu do Pântano, vários outros Exus, carregam a linhagem de Nanã, e também trabalham com a energia de Nanã, e muitas vezes com o Iemanjá junto a ele, e o Baluaí. Mas esses três Orixás são muito ligados nesse aspecto, porque está ligado a Calunga, que é um outro assunto, mas também se ligam à energia de Nanã. A principal erva de Nanã, para quem quiser tomar um banho, é o manjericão roxo, é um banho de elevação, então é um banho que você toma na cabeça, ligado à Nanã. Porém, de descarrego, é o pinhão roxo, uma erva que é de descarrego, e ligada à Nanã. Além disso, a pedra principal de Nanã, que é aqui do lado, é a ametista. Se você quiser fazer um dia uma firmeza para Nanã, usa as ametistas. O principal secretismo de Nanã é Santa Ana, dia 26 de julho, aliás, dia 26 de julho, que é o dia da vovó, porque Santa Ana era a mãe de Maria, e Santa Ana era a avó de Jesus, por isso que é o dia da vovó. Então Nanã representa tudo isso, essa ancestralidade, aquele colo de vó, que às vezes é até mais gostoso que o colo da mamãe, mas representa toda essa amorosidade, e tudo isso de bom. Para terminarmos esse doutrinando, vamos falar um pouquinho sobre as filhas de Nanã. Nós podemos ter filhos de Nanã? Podemos. Só que Nanã não vai pegar a cabeça do filho. Nós não vamos ter nenhum filho de Nanã que incorpore Nanã. Porém, Nanã pode ser... Eu posso, por exemplo, ser filho de Obaluaê com Nanã. Isso não tem problema nenhum. Ou ser filho de Oxalá com Nanã. Não existe nenhuma interferência nisso. Porém, homens não incorporam Nanã porque é uma energia feminina, e isso também tem a ver com a cultura lá dos Nagôs e Urbás, aquela treta toda que a gente falou agora há pouco. Enfim, os filhos e filhas de Nanã são pessoas primeiramente extremamente manipuladoras e calculistas. Não dão um passo sem saber o que vão fazer. São pessoas muito observadoras, são pessoas muito contidas. Eu brinco que uma boa filha de Nanã, se ela, por exemplo, quiser que eu acenda essa vela roxa, dificilmente ela vai falar assim para mim. Pai Léo, acende a vela roxa. Não. Ela vai fazer assim. Poxa, hoje, essa terça-feira, poxa, seria um dia tão bom para a gente acender uma vela roxa, né? Você teria uma vela roxa aí para acender? Então, são pessoas que dão uma certa volta, gostam de ir indiretas, para conseguir as coisas. Porém, são pessoas extremamente caritativas. Nanã é a senhora da assistência social. As pessoas de Nanã gostam de assistir as pessoas. Filhas de Nanã, filhos de Nanã, têm uma queda a serem enfermeiros, a serem médicos, assistentes sociais, a serem voluntários, em ONGs, porque são pessoas que se preocupam muito com o próximo, tá? Nanã é este grande orixá que às vezes se preocupa muito mais com o próximo do que com ele mesmo. Aliás, isso acaba acontecendo que muita filha de Nanã não casa, tá? Porque muitas filhas de Nanã, muitas pessoas de Nanã vivem para a família, não vivem para si, e acabam aí ficando a vida inteira solteiras, tá? Cuidando da sua vida, cuidando de seus pais, que às vezes já são de idade, cuidando de seus irmãos. Enfim, Nanã é aquela pessoa que olha muito mais para a família do que para si mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu digo, o Nanã é um grande orixá, tá? Infelizmente é esquecido em alguns terrenos, e os poucos que às vezes não esquecem, acabam cultuando o Nanã dessa forma, né? Como se fosse um orixá. Nanã é maravilhosa, gente, tá? Nanã é um orixá muito importante, que não existe problema nenhum. Ah, mas eu posso aceitar o Nanã no meu congá? Pode. Eu posso aceitar o Baloe no meu congá? Pode, tá? O Baloe não é a doença não, gente. O Baloe é a cura, tá? É a vença, é a vitória sobre a doença, tá? Então, vamos pensar dessa forma, porque é a forma correta. Agora, se você quiser saber mais de Nanã, você vai ter que procurar um terreno. Tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Saravá e até mais! Nós temos fé Som um filho de Pema que tem luz Nós temos luz Vai iluminar nosso lugar Vai o chámar